Nossa aula de sociedade hoje, nós vamos ter um assunto bem legal para trabalhar. A família. Todos nós temos uma família. Tia Rô tem uma família, vocês têm uma família. Mas existem diferentes tipos de família e é isso que nossa aula nós vamos tentar observar. Existem famílias numerosas, onde o papai e a mamãe tem muitos filhos. Existem famílias onde só a mamãe e os filhos. Tem famílias que é só o papai com os filhos. Tem famílias que as crianças são criadas pelos avós. Tem famílias que os pais têm três filhos, dois filhos, vários filhos e ainda estão vindo mais. Então, são famílias numerosas, famílias pequenas. Cada um de nós tem um tipo de família diferente. Mas a nossa família é onde nós temos o primeiro contato de amor. É onde nós recebemos toda a nossa base de vida. O amor que nós recebemos do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos avós, dos nossos tios. É o que nos transforma em seres melhores, pessoas melhores. Então, a nossa família é o principal alicerce que nós temos que ter na nossa vida. Então, em seguida, nós vamos fazer uma atividade do nosso livro. Na página 13, você vai colar uma foto das pessoas que fazem parte da sua família. Você com a sua família e vai colar neste espaço aqui. Depois, peça a mamãe para postar uma foto para a tia Rô ver como habilita a sua família. Combinado? Em seguida, nós vamos fazer uma tarefinha da página 15. Você vai observar os diferentes tipos de família. Assim como a tia falou, você também vai observar as famílias do livro. E vai pintar a família que mais se parece com a sua. Claro que no nosso livro não tem todos os tipos de família que existem. Mas você vai tentar procurar uma família que se pareça um pouco com a sua. Vai colorir bem bonito. E também quero ver a fotinha desse seu dever bem feito. Ok?